Gente, bom dia Bom dia, gente, hoje eu tô muito triste, tô muito triste, muito triste Hoje é o último dia da nossa viagem, que a gente vai aproveitar Porque assim, a gente vai embora amanhã Só que amanhã a gente vai embora, tipo, meio que cedo Então amanhã a gente não aproveita nada, amanhã é só ir embora, entendeu? A gente fica até amanhã, mas hoje é o último dia pra aproveitar tudo E aí bem no último dia meu celular deu pau Eu vou pegar pra mostrar pra vocês, mas Tô muito triste porque Porque a minha ferramenta de trabalho, né? Tava conversando com a minha assessora até ontem De um trabalho que eu mandei e precisava de aprovação E aí tô sem Mas o meu problema é que eu entro no meu Instagram pelo celular do Vitor E aí eu faço conversa no WhatsApp dele com a minha assessora Enfim, o problema é isso O problema é que nem hoje fica celular, né? Minhas fotos tá tudo lá, minhas coisinhas E aí eu tava gravando vlog com o celular Porque eu não tava levando a câmera pra praia Porque enche de areia E aí minha câmera, sempre que eu venho pra praia Depois ela fica meio estranha, sabe? Quando eu levo ela pra praia E aí meu celular quebrou E é um problema que muitos celulares da Apple estão tendo Muitos iPhones 11 Tá tendo esse problema Eu já vi muita gente que eu sigo também O celular dele não sai da tela da maçã Tipo, eu coloquei ele, tava normal Coloquei ele pra carregar ontem E ele não sai da tela da maçã Só fica na tela da maçã Meu pai, ele já fez curso de celular Então eu andei pra ele ver E ele tentou lá e também não conseguiu E aí chegando em casa eu vou levar meu celular na assistência da Apple Pra arrumar Mas eu estou muito triste Tô muito chateada Porque logo no último dia acontece essas coisas Mas tudo bem Também não é nada demais, né gente? Eu sou uma pessoa muito tranquila, sabe? Fiquei um pouquinho chateada Mas cuida que segue Também esses dias eu tô bem desligada de Instagram De internet Então pra mim tá muito tranquilo Só que eu acho que o vídeo vai atrasar Porque o vídeo que eu ia postar hoje O vídeo que eu ia postar amanhã tá no celular E eu não vou conseguir Então ou vai faltar vídeo aí no canal Eu não sei o que eu vou fazer Se eu vou me virar pra conseguir postar Não faço ideia Mas Enfim, hoje é o último dia de praia Ontem a gente foi na cachoeira Ai que lindo Não sei se eu vou conseguir As filmagens das cachoeiras logo Que tá no celular Que merda, cara A gente foi na cachoeira do Plumirinho ontem Foi muito lindo Foi muito gostoso Tô passando um protetor solar E gente, olha só minha marquinha Eu tô muito marcuda, cara Olha Muito feliz Será que eu queria? Eu hoje vou tomar mais um solzinho E é isso Eu vou levar a câmera hoje pra praia Eu não queria Mas eu vou ter que levar Porque senão não vai ter nada Pra mostrar pra vocês hoje Tá bom? E vamos lá comigo Aqui gente, ó Deixa eu mostrar pra vocês Não sai dessa tela aqui Tá? Desde ontem à noite Passou a noite inteira assim E aí eu voltei aqui pra carregar Que tava sem bateria E a tela ficou preta, né? Eu já fiquei feliz Aí não Desligou porque tava sem bateria Aí já tentamos de tudo Já tentamos clicar nos três botões Ao mesmo tempo Pra forçar a reinicialização Também não foi Enfim, aí tá aqui, gente Eu não sei o que eu vou fazer Às vezes pode ser que voltam Normal do nada Mas passou a noite inteira E não voltou Então eu vou pra praia E deixo aqui Quem sabe quando a gente voltar Da praia Esse dia já estaria funcionando Mas eu acho muito difícil Então Só vou esperar mesmo, né? Fazer o quê? Agora, galera Bora entrar na nossa van Hoje eu vou lá atrás Tá todo mundo aqui se preparando Para o último dia da praia Vamos lá Vou sentar aqui atrás, gente Ninguém quer ir aqui Porque não tem Não tem vidro aqui Aqui é muito calor, gente Vai aqui também? Vai aqui também? Gente, como vocês estão se sentindo No nosso último dia de praia? Feliz Feliz Chateado Feliz que não vou ter que olhar Pra cara da Maria nunca mais Eu falei assim A gente já conviveu demais Esse dia eu tô com antes De todo mundo Não aguenta mais olhar Pra cara de ninguém Brincadeira Recíproco Brincadeira 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 Meu pai vai procurar Um ensinamento pro carro agora Porque nosso carro Digamos que é um pouquinho Diferenciado ali O azul Um pouquinho diferenciado, entendeu? É um pouquinho difícil De achar vaga A gente vai aqui na praia do Félix Aí tem uma trilhazinha aqui Pra fazer Deve ter uns 500 metros Até chegar na praia E... Que linda essa florzinha Ai, gente Hoje é um dia de curtição Nossas tralhas aqui Todo mundo com pranchas Cadeiras Barracas E é isso Chegamos no nosso cantinho Os meninos Vão montar uma barraca Aqui A nossa barraquinha A gente tá aqui na Félix O riozinho ali O laguinho De água doce Mas toque a numeração Mas toque a numeração Gente, pedi um pastazinho Pra mim comer Vamos comer agora A farofada toda Minha colquinha aqui Gente, já estamos em casa Já tomei banho Dei banho na Lili Estou aqui com o meu look Da Shen, no caso Meu celular não ressuscitou Gente, achei que ele ia ligar Sei lá Mas não ressuscitou Ou seja Quando chegar em casa Já tem que mandar pra assistência Pra arrumar logo isso E é isso, gente Vida que segue, né Vida que segue Tô chateada Sem celular Mas tudo bem Gente, a gente tá responsa Comer coquinha zero Churrasquinha Maionese da minha mãe Que ninguém resiste Vinagrete também Que é muito boa Vamos comer Vida que segue Vida que segue Vida que segue